Fala pessoal, Neno Fernando aqui. Galera, muito importante, o Slate Digital, Slate Drums, tá? Tá disponibilizando o Trigger 2, Trigger 2, isso mesmo, Trigger 2 totalmente grátis, uma versão free do Trigger, que é o melhor Trigger do planeta. Você que trabalha com produção, tá? Você que gosta de somar samples de batera, que gosta de trocar sons de batera, meu, a oportunidade é agora. É um plugin excelente, vale muito a pena. Então, ó, entra nesse site, tá, ó, stevenslatedrums.com. Crie sua conta, tá? Faz o login na sua conta, Baixe o aplicativo e você já vai ter na sua conta lá o Trigger 2, Trigger 2, totalmente grátis. Baixe ele, você já pode utilizá-lo nas suas mixagens, beleza? Essa é a dica, Slate Drums, Trigger 2, totalmente grátis. Valeu, galera! Forte abraço!